Antônia, tudo bom Antônia? O fato de ter alergias aumenta a probabilidade de desenvolver asma? Bastante, né Antônia? A asma é uma doença alérgica, né? Tudo bem que você tenha asma não alérgica, ou asma neutrofílica, mas a bronquite asmática ou asma, ela é uma doença alérgica. E ela por ser uma doença alérgica, se você tiver alergia respiratória, nariz, sinusite, garganta, você vai desenvolver então a asma. Lembrando que uma simples rinite pode evoluir para uma sinusite, pode evoluir para gotejamento pós-nasal, pode evoluir para asma. Olha, um órgão tão simples, né? Que a gente pode tratar rapidamente com otorrino, com alergista e ter uma prevenção maravilhosa. Então, boa parte dos pacientes que tem asma hoje é porque não tratou adequadamente a rinite. Se tivesse tratado adequadamente a rinite, não teria asma. Tá bom? Então, espero ter te ajudado, Antônia. Um abraço!